Tem uns parceiros aí que me perguntou assim Como é que tu faz pra gravar vídeo na roça? E rapaziada, na roça às vezes pra mim é complicado Agora não, agora eu tô com... Tem um parceiro meu aqui que tá me gravando Mas às vezes eu tenho que pagar os meninos pra os meninos me gravar Porque você está ligado, né? Os caras não vão deixar o serviço deles também pra ajudar os outros Aí às vezes quando tem um camarada aqui que trabalha no serviço Que não vai se empaiar Aí ele vai tirar um minutinho e ajuda eu a gravar um vídeo Porque senão, num caso diferente Aí eu vou pro risco de um amigo meu Aí eu fico cortando pra ele e ele me gravando É a forma que eu acho aqui pra gravar vídeo aqui na roça É isso aí rapaz Rapaziada, isso aí que eu tenho que dizer pra vocês Aqui é o Zé Sala Lavoie É isso aí? É isso aí?